Sou o Márcio Oliveira, bem-vindo, bem-vinda aqui no canal PlayAndroid Hoje eu trago aqui pra vocês uma super dica de como você encontrar, ver suas senhas salvas aqui no seu celular Exatamente, isso é uma maneira aqui bem simples de fazer, que é através da sua conta Google É meus brothers, eu vou mostrar pra vocês isso agora Então já deixa o seu like pra fortalecer o vídeo, se é novo aqui se inscreva, seja feliz Seguinte, a maioria dos smartphones já vem com o aplicativo do Google instalado, certo? O que você vai fazer? Você vai entrar no aplicativo do Google E na sequência você vai até a fotinha ali do seu perfil, onde eu estou te mostrando aí Entrou ali, você vai até gerenciar sua conta do Google Agora você vai até a opção de segurança na categoria, segurança E depois você vai até o gerenciador de senhas Encontre aí, aqui ó, gerenciador de senhas Entra ali e na sequência aqui você já vai estar nessa tela aí Com os sites, aplicativos que você salvou aí Às vezes vocês salvam a senha do seu smartphone E esquece que ela está salva ali E ela está salva aí, pessoal Olha só como vocês podem ver aqui, ó No meu gerenciador de senhas aqui Eu encontro senhas do Instagram, de aplicativos, de site Então eu vou entrar agora aqui pra vocês verem Nesse primeiro aqui, ó, cliquei ali, é um site Claro, ele vai pedir pra mim desbloquear aqui o smartphone Através da minha impressão digital Desbloqueei E vai estar ali, ó, o e-mail que eu utilizei pra aquele determinado site E a senha logo embaixo É só eu tocar ali no símbolo pra desbloquear a senha Olha só, desbloqueou a senha, me mostrou ali E já era, já consegui encontrar Então vai ficar sempre relacionado aqui nessa lista Os aplicativos e sites que você salvou a senha No seu dispositivo Android Na sua conta Google Legal, né, pessoal? Essa dica foi fantástica Então, se eu te ajudei de alguma forma Deixe seu like aí Vai lá em comentários lá E diga algo sobre esse vídeo aqui O que você achou desse vídeo Dessa super dica hoje Para o seu smartphone Android, beleza? Daqui a pouco eu estou descendo lá Pra conferir o seu comentário Te espero, é claro, no meu próximo vídeo Até amanhã às 19 horas Fique com Deus sempre Valeu!